Glória a Deus. Boa tarde a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que eu esteja sobre cada vida, sobre cada lar neste momento, amém? É... Vim aqui nesta tarde deixar uma palavra para vocês, né? Que Deus tocou no meu coração e que vocês venham meditar no nome de Jesus. Antes de eu estar lendo a palavra, eu vou estar orando neste momento, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, esse aqui seja o direito da Tua presença, meu Pai. Que o Senhor Jesus venha visitando a cada vida agora neste momento que estiver, Senhor, vendo, Senhor, meu Deus, essa live. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, venha repreendendo todo o mal, meu Deus. Não sei o que se passa nos corações, mas o Senhor sabe, conhece cada vida, meu Pai, neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço nesta tarde, que você venha visitando agora os seus lares, colocando os teus anjos lá, Senhor, em cada lar. As pessoas que estão trabalhando também, aonde o Senhor estiver vendo essa live, que estiver chegando, alcançando. Que o Senhor Jesus venha visitando agora, no nome de Jesus. Meu Pai, repreendendo todo o mal, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor, para querer desanimar, Senhor, a cada um neste momento. Viver caindo por terra, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço que o Senhor Jesus venha falar com cada um, através da Tua Palavra, Senhor. A Palavra que o Senhor tocou no meu coração, para estar fazendo essa live, para neste momento. Porque tem vidas, meu Pai, que estão precisando de ouvir, Senhor. Então, meu Pai amado, toma a direção neste momento, Pai. Eu que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Neste momento, eu vou ler a Palavra aqui, que eu estava lavando louça, e veio essa Palavra em meu coração, almejando em meu coração, para que eu venha fazer a live, neste momento, do Facebook, para poder ler essa Palavra para vocês. Amém? Se encontra em 2ª Reis. 2ª Reis, capítulo 4, versículo 8 e diante, que diz. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher, rica, qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, ela disse ao seu marido, veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeiro, quando ele vier à nossa casa, retira-se por ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou-se. Então disse o seu moço Geazi, chama esta Sunamita, chama-os eles, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita e binegação, que se há de fazer por ti. Passeou, Sueli, tudo bom? Deus abençoe sua vida. Se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao seu rei ou comodante do exército, ela respondeu, hábito no meio do povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama, chamando ele, ela se pôs à porta. Disse o profeta, por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. Concebeu a mulher e deu a luz a um filho, no tempo determinado, quando fez um ano. Segundo Eliseu, lê dissera, tendo crescido, o menino saiu. Certo dia, passeou o Luiz, tudo bom? Tendo crescido, o menino saiu, certo dia, até com seu pai, que estava com os cegadores. Disse ao seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, levanta-o, a sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficaram sentados até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou-se sobre a cama do homem de Deus. Fechou-se a porta e saiu. Chamou-se a seu marido e lhe disse, Manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vás a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem é sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela albantar a jumenta e disse ao moço, Guia e anda, não te deiteis no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, se for ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, Eis aí, Sunamita, corre ao seu encontro e disse, Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Chegando ela, pois, o homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la mais o homem de Deus e disse, Deixa, porque a sua alma está muito amargurada. E o senhor, mãe, cobriu e não o manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi, Singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontra-se alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não te respondes, Pois o meu bordão sobre o seu rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, Tão certo como vive o senhor e vive a tua alma, Não te deixarei. Então ele se levantou e o seguiu. Geazi passou adiante deles, Pois o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então ouviu-se contrair com Eliseu E deu aviso e disse-lhe, O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, Eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos E orou ao senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino E pondo a sua boca sobre a boca dele E os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez De lá para cá e se tornou a subir E se estendeu sobre o menino E se espirrou sete vezes e abriu os olhos Então chamou Zeazi e disse Chama-se o Namita Ele a chamou E apresentando-se ela ao profeta Lhe disse Toma o teu filho Ela entrou Lançou-se aos seus pés E prostou-se em terra Tomou o seu filho E saiu Amém meus irmãos Nesta palavra nós podemos ver que Havia uma certa mulher Que se chamava Sunamita Ela não podia ter filhos Ela tinha marido Mas não podia ter filhos Aqui nós podemos ver Que o profeta Profeta Eliseu Ele falou para ela Que ela ia ter um filho Depois de um ano Podemos ver o profeta Jeazi que falou para ela Chamou ela E falou que ela ia ter um filho Depois de um ano Depois de um ano Ela teve esse filho Só que aconteceu uma coisa Com ele Que ele foi até a morte Essa palavra aqui Que chamou muito minha atenção Que o Espírito Santo de Deus Quer falar Pela tua vida Nesta tarde Vai tudo bem contigo? Você pode estar passando por prova Provação Luta Seu coração pode estar amargurado Como estava o coração Nesta mulher Mas Deus te pergunta Nesta tarde Vai tudo bem contigo? Em tudo que você for fazer Na tua vida Mesmo que esteja afrita Não diga Se alguém perguntar para você Você está bem? Você fala assim Vai tudo bem Mesmo que você esteja Com o coração Moído Com o coração triste Amargurado Diga Vai tudo bem Faça igual o Tsunamita O que salvou o filho dela Foi a fé de Tsunamita A fé dela Moveu montanhas Porque ela fez Tudo que perguntavam para ela Se ia tudo bem Ela falava Vai tudo bem É isso que a gente tem que fazer Irmãos Se a gente está passando por luta Por prova Pedindo Senhor Eu preciso de uma resposta Senhor Eu preciso ouvir a tua voz Senhor Deus te diz Eu estou contigo Não te afringe Eu estou contigo Quando alguém perguntar para você Se vai tudo bem Fale Vai tudo bem Porque através de você Falando que vai tudo bem Deus vai estar movendo Sobre a sua vida Ele vai na tua frente Guerreando E vai te dando vitória Então meu irmão Não sei O porquê o Espírito Santo Me guiou Até essa palavra Mas Deus Manda te dizer Vá tudo bem Siga em frente Que Ele está contigo Vá tudo bem Diga que vai tudo bem Porque a peleja não é tua A peleja é de Jeová Deus está dizendo Nesta tarde Não se preocupa Coloca nas mãos de Deus Que Ele tudo vai fazer Na sua vida Coloca nas mãos de Deus Seu coração está triste Seu coração está amargurado Está pedindo socorro Mas o Espírito Santo Nesta tarde Visita a tua vida agora O Espírito Santo Nesta tarde Visita a tua alma Neste momento Crame ao Senhor Jesus O clamor move montanhas O clamor Faz Ouvir o coração de Deus Mover o coração de Deus Então crame ao Senhor Irmãos Se você está passando Por luta Por prova Amigos Amigos que queriam o seu bem Diga que ele está derrotado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque a vitória é sua E vai tudo bem Amém Que essa palavra Segunda reis capítulo 4 Venha tocar em cada coração Que você venha meditar sobre o tsunami Porque a fé dela Porque a fé dela moveu montanhas Enquanto ela falava que ia tudo bem Mesmo com o coração angustiado Amargurado Deus foi trabalhando A favor dela E visitou o filho dela Então diga nesta tarde Vai tudo bem Que o Espírito Santo de Deus Ia visitar cada vida agora Em nome de Jesus Que neste momento O Senhor Jesus Ia visitando o seu coração Que o Senhor Jesus Cristo Venha atirando toda a tristeza Palavras que machucaram o seu coração Mas o Senhor está contigo Guerreando neste momento Aleluia Tem pessoas que Está com o coração triste neste momento Mas o Senhor diz Que Ele está contigo Aleluia Ele vai guerrear por ti Tem pessoas que vão pedir perdão Aleluia Recebe o perdão E perdoa também Não desprece Porque é o Senhor Jesus Trabalhando na sua vida É o Senhor Jesus Trabalhando em seu favor Aleluia Tem pessoas também Que se perguntam Mas Ana Paula Eu estou orando há muito tempo Para o Senhor guerrear por mim E a bênção não chega Meu irmão As coisas acontecem tudo No tempo de Deus Não é no nosso tempo É no tempo de Deus Então não desista Então não desista Persista Não desista da tua vitória Não desista dos teus sonhos Persista Porque o Senhor Jesus está contigo Se você está orando Ore mais Jejue mais Consagre mais Porque a vitória é garantida Se o Senhor prometeu Ele garante Então não desista Não desista Ele está contigo Para guerrear o teu lado Não desista dos teus sonhos O Senhor é aquele que peleja por vós O Senhor é teu pastor E nada te faltará Ele está do teu lado Guerreando por você Nada faltará Na sua vida Nada faltará Para a sua família Porque é o Senhor Que peleja na tua vida Amém Deus abençoe a cada um de vocês Tá Que essa palavra Vem tocar cada coração Nesta Nesta tarde E Eu estarei orando Por cada vida Neste momento Que está assistindo Ou que vai assistir Que Deus abençoe Seu lar Sua família A cada um neste momento Amém Vamos orar neste momento Aonde você estiver agora Dobre seus joelhos Crame ao Senhor E ore comigo Neste momento Meu Deus Neste momento Eu estou aqui Pai Para te agradecer Por mais um dia Na tua casa Mais um dia Senhor Na tua presença Meu Pai Senhor Eu não sei Senhor O que se encontra Pai Como está O coração De cada um Que estiver assistindo Agora essa live Que o Senhor Jesus venha guerrear Na frente Pai amado Na vida de cada um Meu Pai Em nome de Jesus Que se venha Repreender Todo mal Senhor Tudo aquilo Que ele me ter lançado Para querer desanimar Para querer desistir Dos teus frangos Venha caindo por terra Neste momento Meu Pai Em nome de Jesus Que se visita Cada lar Visita Pai neste momento Senhor Meu Deus Amado A cada coração Senhor Pai Aquelas que estão Trabalhando Senhor Venha pelejando Venha Seu guardando Com teu sangue Meu Pai Eu não sei Pai Aonde Senhor Os teus filhos Vão assistir Senhor Esse vídeo Meu Pai Mas venha visitando Agora Aguardando Pai amado Em nome de Jesus Cristo Quebrantando os corações Meu Pai Neste momento Que o teu filho Senhor Venha ter fé Pai E acreditar Somente em ti Meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Eu te peço Meu Deus Venha guerrear Senhor Venha Pai amado Guerrear Por cada vida Pai Neste momento Meu Pai Que os teus filhos Não venha desistir Da tua promessa Senhor Que os teus filhos Venham a Senhor Vai adeus Esperar o seu tempo Pai Porque o tempo Senhor É determinado Por ti Senhor Meu Pai Neste momento Meu Pai Venha repreendendo Todo mal Toda tristeza Toda angústia E abençoa Pai A cada lar Pai Na tua presença Meu Deus É que eu te peço Neste momento Pai Te agradeço Por tudo Que o Senhor Tem feito Pai Na vida De cada um Dos teus filhos Meu Pai Guerreia A Senhor Sobre cada vida Em nome de Jesus Que eu te peço Neste momento Amém Abençoa Pai Essa vida No nome de Jesus Deus abençoe Cada um Amém A Sueli Que estava aqui Assistindo O Luiz O Pedro A Lenice Deus abençoe A cada vida Que Estiver Alcançando Amém Quem O Dinamariano Glória a Deus Bem distante Eu te vi Parada Beira Do caminho Cabisbaixo E sem direção Se sentindo Tão sozinho Coração Batendo Angustiado Em seu peito Você vive Maus Momentos É todo dia A mesma coisa E você se cansou De tantos Sofrimentos Mas eu declaro Que chegou a hora E Deus vai tirar Você Desse Vento Se a fúria Se a fúria Do inimigo Contra Ti Se levantar Reino De anjos Poderosos Para te Guardar Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar Com ele Deus vai na frente Garantindo A vitória Para os filhos Seus Quebrando As correntes Sujeitando Os inimigos Porque ele É Deus Vai sair A guarda rocha Com esse Deus Não há quem Possa Não há como Nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas Humilhou O tal de Faraó Exaltou A Israel E fez saber Que aquele povo Não estava só Faz a morte Vira a vida Pra tudo Ter uma saída Não há Deus Como esse Deus Eloi El Shaddai Adonai Adoro o nome Dele Ele é Deus Verdadeiro Ele te amou Primeiro Te levanta Desse chão Eloi Eloi El Shaddai Adonai Adoro o nome Dele Faz a morte Sua saúde Sua saúde Como é que está Aleluia Jesus Estarei orando Pela sua vida Sim Em nome de Jesus Deus vai Vai curar Vai libertar Tirar Tirar toda a dor Na coluna Deus vai restaurar A saúde Em nome de Jesus Cristo Helena Lisboa Santos Senhor Jesus Deus abençoe Sua vida Sua família Tenho uma palavra Pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus Te vi chorar No canto Escondido Você Mal conseguia Falar Eu só ouvi O teu Gemido Mas o Deus Que me Enviou Aqui Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar teu rumo Ele está viando Consolo Pra tua alma Enxugue Estas lágrimas Do rosto E tenha Calma Vai passar Eu sei que esta luta Logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor De Deus Vai passar Meu irmão Toda luta E prova Que você estiver Passando Deus Vai Acalmar A tempestade Vai acalmar O vento E a vitória É no nome De Jesus Cristo Amém Segunda-feira Você está de volta Segunda-feira Vou te ver lá Em nome de Jesus Deus já te deu A cura Só crer E confiar E acreditar Nele Aleluia Daniel Daniel Pai do Senhor Jesus Meu querido amigo Deus abençoe Sua vida Sua glória Sua vitória Compartilhe Meus irmãos Essa live Para que venha Chegar em cada coração Neste momento Em nome de Jesus Cristo Pai do Senhor Jesus Como é que você está Sua glória Aleluia Jesus O que foi que aconteceu Contigo Pra ficar assim Demonstrando não ser mais O crente vencedor Se deixando ser levado Por alguém que é mau Menteoso Traiçoeiro E enganador Suas lágrimas Correndo Sobre tua face Chega uma mulher Deus gritos De socorro Mas contudo Não te rendas Porque Deus Já mandou Pra essa guerra Reforço O lar não pode roubar A tua paz Tua alegria Mas não rouba A confiança Que tu tens em Deus O inimigo Não pode roubar Nem instruir O amor O amor Que o Senhor Jesus Sente por ti Não chores mais Levanta a cabeça E anda Tua vida é de Deus E Deus manda Não temas Jesus é contigo E te dá paz Se tanta gente Tentou te ajudar Mas não Deus Não julgues Porque é de Deus Tem coisas Que só Jesus faz Só pra reforçar Minha fé E a sua fé também Jesus estava ministrando Em Jerusalém De repente Alguém aflita Interrompendo Falou Mestre Lá você Está enferma Quem tem Tanto amor Quanto Quatro dias Depois Jesus chegou Em Betânia Encontrou Marta e Maria Chorando De se acabar Logo Levaram Jesus Ao ser Proca Escondido Se eu estivesse Aqui Meu irmão Não teria Morrido Ó Jesus O Senhor Demorou Tanto Pra chegar Se o Senhor Estivesse aqui Lázaro Não teria Morrido Não Não E disse Jesus Marta O teu irmão Há de ressuscitar Eu sou a ressurreição E a vida Marta Se tu Crês Em mim A glória De Deus Verás Mesmo Estando Morto Com certeza Viverás Mandou Retirar A pedra E gritou Pra morte Ouvir Lázaro Venha Para Fora E todos Naquela Hora Viram Lázaro Saiu Convida 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 Lázaro Glória a Deus Amém Daniel A noite Eu vou estar no monte Também Lá em Biúna Em Biúna A noite Estaremos lá Em nome de Jesus Vai sim Vai sim Em nome de Jesus Cristo Você será bem vindo Em nome de Jesus Lá na nossa igreja Amém Deus te abençoe Júlio César Também Que está Ouvindo A live Deus abençoe Sua vida Glória a Deus Se você Pensa Que está Tudo Terminado E que Tudo Acabou Uma Coisa Eu te Digo Nesta Hora Que a Última Palavra É do Senhor Se você Se ajoelha Se ajoelha E não consegue Mais orar Pensa que os teus inimigos Triunfarão Mais uma coisa Eu quero lhe falar A glória A glória da segunda Casa Será maior Que a da primeira A vitória Está garantida Essa promessa É verdadeira Quando Deus Quer operar Ninguém pode Impedir Tome posse Da sua Benção Hoje Aqui Amém Amém Mocinha Vou estar apresentando Seu nome no monte Hoje Em nome de Jesus Cristo E Eu quero te dizer Uma palavra Que Deus tocou No meu coração Agora A palavra Se encontra Se eu não me engano Em Marcos 5 Deixa eu ver aqui Que fala da mulher Do fluxo de sangue Se eu não me engano É Marcos 5 Deixa eu ver aqui Meu amigo Charlie Deus abençoe sua vida Meu amigo Que saudade de você Um beijo na Gisele A pequenininha E a Gisele Sua esposa Amém Deus abençoe você Sua família Marcos Marcos 5 Mocinha Marcos capítulo Capítulo 5 Versículo Versículo 24 25 Diz E aconteceu Que certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo De hemorragia E muito Padecer a mão De vários médicos Despedindo tudo Quando possuía Sem contudo Perdão irmãos Nada aproveitar antes Pelo contrário Indo a pior Tendo ouvido Falar de Jesus Vindo por trás dele Porém A multidão Tocou em suas vestes Porque dizia Se eu apenas Ir tocar nas vestes Ficarei curada E logo Se estão Com a hemorragia Sentindo O corpo Está curado Do seu Fragelo Jesus respondeu Imediatamente O que Sair a poder E a multidão Respondendo Seus discípulos Vês que a multidão Te aperta E diz Quem te tocou Ele porém Olhava ao redor Para ver Quem fizera isto Então a mulher Atemorizada E tremendo Consistia Do que nela Se operava Veio Aprostou-se Diante dele E declarou Toda a verdade E lhe disse E lhe disse Filha A tua fé Te salvou Vai em paz E fica livre Deste mal Amém Mocinha Medita nessa palavra Seja igual A mulher Do fruco De sangue Que teve a fé Teve fé Em Deus E Estava tendo Aquela multidão Que apertava Muito Jesus E ela Com a fé Dela Ela falou Se soltou Somente Eu tocar Nas vestes Do Senhor Jesus Eu vou ser curada Mesmo aquela Multidão Oprimido Ela Ela foi Devagarinho Tocou Tocou Na orla Das vestes De Jesus E ela foi curada Jesus Sentiu Que dele Saiu Virtude Com a fé Dela A fé Dela Deus Restaurou A saúde Dela Ela foi curada Então Mocinha Eu quero dizer Nesta tarde Tenha fé Acredite em Deus Seja igual A mulher Do fruco De sangue Ela foi curada Pela fé Dela Acreditando No Senhor Então Então Somente Creia nele Que ele vai Te dar Cura Ele vai Curar Você Creia Somente Nele Que ele Vai Curar Você Tenha fé A fé Move Montanhas Tenha fé Faça igual A mulher Do fruco De sangue Que tocou Em Jesus Toca em Jesus Neste momento Toca nele Fala Jesus Eu te convido Neste momento Pra vir aqui No meu lar Jesus Vem aqui Senhor Eu preciso De ti Senhor Ele vai Visitar Você Ele vai Curar Você Somente Creia E tenha fé Que ele está Contigo Do seu lado Amém Simone Um beijo Pra você Frávio Deus abençoe Meu tio Edmilson Também Tá aqui Meu amigo Charlie Glória a Deus Carol Muniz Tá aqui também Todos que estão Aqui online Na minha live Eu vou estar Apresentando ao Senhor No monte Amém Vou estar apresentando E creia na vitória Cada um de vocês Que o Senhor Jesus Vai dar vitória Em nome de Jesus Tenha fé Somente fé E acredite nele Amém Acredite no Senhor Jesus Tem pessoas Neste momento Que está Entrando Na live Que precisava De uma palavra E o Senhor Deu a palavra Que é Segunda reis Da mulher Tsunamita Que ela Pode estar Passando por Prova que foi O filho dela Estava lá morto Mas ela dizia Que vai tudo bem Então o Senhor Jesus Está tocando Em seu coração Neste momento Diga que vai tudo bem Essa palavra Também da mulher Do frucos de sangue A fé dela Salvou ela Então seja igual A mulher do frucos de sangue A sua fé Vai te salvar Creia na vitória Glória a Deus Ana Paula Minha chará Seja bem vinda A minha live Deus abençoe Sua vida Julio César Pode deixar Que eu vou estar Apresentando sua vida No monte Também E já deu tudo certo Tenha fé Que já deu tudo certo Só coloca na mão De Deus Irmã Adjane Irmã Adjane Um grande beijo Um abraço Deus abençoe Sua vida Sua família A cada um Da sua família Amém Glória a Deus Irmãos Tenham fé Tenham fé no Senhor Tenham fé Que a vitória é garantida Se você está com uma causa Está com uma causa Que se colocou Na mão do Senhor Jesus Somente creia Que Ele vai dar vitória Apresente ao Senhor Jesus Cristo Essa causa Que Ele vai te dar vitória Tenha fé A fé move montanhas Glória a Deus Vou ler aqui Em Hebreus 11 Que fala sobre fé Pra meditação de vocês Nessa tarde Hebreus 11 Hebreus 11 Hebreus 11 Diz assim Ora A fé é a certeza De coisas que esperam A convicção de fatos Que se não veem Pois pela fé Os antigos Obtiveram Bom testemunho Pela fé Entendemos que foi O universo Formado pela palavra de Deus E de maneira que Visível veio a existir Das coisas que não aparecem Pela fé Abel ofereceu a Deus Mais excelente sacrifício Do que Caim Pelo qual obteve Testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus Quando as suas ofertas Por meio dela Também mesmo Depois de morto Ainda fala Pela fé Pela fé É nó que foi Transladado Para não ver a morte Não foi achado Porque Deus Os transladava Pois Antes de sua Transladação Obteve testemunho De haver agradado a Deus De fato Que sem fé É impossível Agradar a Deus Por quanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Percebe essa palavra Por quanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que Ele existe E que se torna Galardor Dos que buscam Meu pai José Paulo Um beijo Um beijo pra você Meu pai Te amo Então irmãos A fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Então Tudo que você For fazer Tenha fé Que ele está Do teu lado Tenha fé Fé A fé move montanhas Creia Somente no Senhor Que ele tudo Fará na sua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Amém Eu agradeço A todos vocês Que Estão aqui Na live Que me acompanharam Que compartilharam Creia somente Que o Senhor Jesus Vai dar vitória Que o Senhor Jesus Está no controle De tudo Da situação Não desanimas Tenha fé Que ele está Contigo Na peleja Tudo que você For fazer Coloca Deus Na frente Que vai dar Tudo certo Tudo que você For fazer Não conta Pra ninguém Somente Conta só Pra Deus Porque ele É o único Que ouve É o único Que tem a solução Pra te dar vitória Amém Que Deus abençoe A cada vida A cada lar No nome de Jesus Cristo Um beijo Uma ótima tarde Abençoada Na paz Do Senhor Jesus Fiquem com Deus Um abraço Da Paulinha Beijo Um abraço